Os 7 melhores alimentos para curar sua úlcera de estômago naturalmente. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ascensão Natural. No vídeo de hoje, irei te falar tudo sobre os 7 melhores alimentos para curar sua úlcera de estômago naturalmente. Neste vídeo, irei te mostrar uma lista de alimentos que podem desempenhar um papel significativo na promoção da saúde digestiva e na cicatrização das úlceras gástricas de forma natural e eficaz. Antes de iniciar, gostaria de pedir um pequeno favor. Se você encontrar informações úteis ou interessantes ao longo do vídeo, por favor, deixe seu like. Isso nos ajuda a entender que estamos fornecendo conteúdo relevante para você e nos incentiva a continuar produzindo vídeos informativos como este. É também importante que você acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois as informações que compartilharemos podem fazer uma grande diferença na sua jornada de recuperação. Afinal, a saúde do estômago é fundamental para o bem-estar geral e o tratamento natural pode ser uma alternativa valiosa para muitas pessoas que buscam aliviar os sintomas de úlceras de estômago. Agora, por que é tão importante aprender sobre os melhores alimentos para as úlceras de estômago? A resposta é simples. A dieta desempenha um papel crucial na nossa vida digestiva. Os alimentos que consumimos podem agravar ou aliviar os sintomas das úlceras. E escolher os alimentos certos pode acelerar a cicatrização e melhorar a qualidade de vida. Então, vamos explorar os 7 melhores alimentos que podem ajudar a curar sua úlcera de estômago naturalmente. Enfim, vamos às imagens? Úlcera no estômago Também conhecida como úlcera gástrica, é uma lesão ou ferida aberta que se desenvolve na mucosa do estômago. Essa condição ocorre quando o revestimento protetor do estômago é danificado, permitindo que os sucos gástricos ácidos causem erosão na parede do órgão. As úlceras estomacais podem ser dolorosas e causam sintomas como do abdominal, azia, inchaço e desconforto. Elas podem ser desencadeadas por fatores como infecção por H. pylori, uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais e estresse. O tratamento envolve frequentemente medicamentos para reduzir a acidez gástrica, bem como mudanças na dieta e no estilo de vida. É importante procurar orientação médica para o diagnóstico e tratamento adequado das úlceras estomacais. Agora, como prometido, irei te mostrar os 7 melhores alimentos para curar sua úlcera de estômago naturalmente. Número 1 Mel O mel é um presente da natureza, que não apenas adoça nossas vidas, mas também oferece uma série de benefícios à saúde, incluindo propriedades que podem ser especialmente úteis para aqueles que sofrem de úlceras de estômago. Essa condição dolorosa e irritante que envolve feridas abertas na mucosa do estômago, pode ser aliviada e tratada de forma natural com a ajuda do mel. Uma das características mais notáveis do mel é seu poder antibacteriano. O mel contém compostos naturais que inibem o crescimento de bactérias, incluindo a temida agapilore, que está frequentemente associada ao desenvolvimento de úlceras gástricas. Ao combater essas bactérias, o mel ajuda a reduzir a inflamação no estômago e promove a cicatrização das feridas. Além disso, o mel é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. Quando uma úlcera de estômago está presente, a mucosa do estômago está frequentemente irritada e inflamada, causando dor e desconforto. O mel atua como um agente calmante, reduzindo a inflamação e aliviando a irritação. Isso não apenas proporciona alívio imediato, mas também contribui para o processo de cicatrização. Número 2. Bananas As bananas, além de serem opção deliciosa de lanche, são um alimento notável quando se trata de promover a saúde do estômago, especialmente para aqueles que sofrem de úlceras gástricas ou sensibilidade estomacal. Seu conteúdo rico em nutrientes e fibras as torna um aliado valioso na proteção do revestimento estomacal e na redução da acidez. Uma das maneiras pelas quais as bananas beneficiam o estômago é através da sua textura suave e macia. Quando consumidas, elas formam um revestimento protetor sobre a mucosa gástrica, agindo como uma espécie de barreira natural contra a ação prejudicial dos sucos gástricos ácidos. Esse revestimento auxilia na redução da irritação da mucosa, proporcionando alívio dos sintomas desagradáveis associados às úlceras estomacais, como dor e queimação. Além disso, as bananas são ricas em nutrientes essenciais, como potássio, vitamina C e vitamina B6. Esses nutrientes desempenham um papel importante na manutenção da saúde do estômago e na promoção de processos de cicatrização. O potássio, por exemplo, ajuda a regular a acidez estomacal, contribuindo para um ambiente menos propenso a irritações e inflamações. Número 3. Aveia A aveia é amplamente reconhecida como um alimento benéfico para a saúde, e suas propriedades podem ser particularmente úteis no alívio dos sintomas de úlceras estomacais. A razão para isso reside em sua riqueza em fibras solúveis, que têm a capacidade de formar um revestimento protetor no estômago, desempenhando um papel essencial na redução da irritação e no alívio dos sintomas desconfortáveis associados a essa condição. Quando consumida, a fibra solúvel presente na aveia se transforma em uma substância viscosa, que envolve suavemente a mucosa gástrica. Esse revestimento age como uma espécie de escudo natural, protegendo o revestimento estomacal das agressões dos sucos gástricos ácidos. Isso não apenas alivia a irritação já existente, mas também contribui para prevenir o agravamento das úlceras, permitindo que o processo de cicatrização ocorra de forma mais eficaz. Além do benefício de formar um revestimento protetor, a aveia também é um alimento que é suave para o estômago. Sua textura macia e fácil de digestão tornam-a uma escolha bem tolerada para pessoas com úlceras gástricas, proporcionando alívio das dores e desconfortos frequentemente associados à condição. Número 4 Iogurte probiótico O iogurte probiótico é conhecido por ser um aliado valioso na proteção da saúde digestiva e suas bactérias saudáveis desempenham um papel importante no alívio e na cicatrização de úlceras de estômago. Esses produtos lácticos fermentados contêm uma variedade de micro-organismos benéficos, como lactobacillus e bifilobactérias, que ajudam a equilibrar a flora intestinal e promover um ambiente mais saudável no trato gastrointestinal. Quando se trata de úlceras estomacais, a presença de bactérias, como a H. pylori, é frequentemente um fator desencadeante. As bactérias probióticas presentes no iogurte podem ajudar a combater essas bactérias nocivas e a restaurar o equilíbrio bacteriano no estômago. Isso não apenas ajuda a aliviar a inflamação e a irritação associados à úlcera, mas também cria um ambiente menos propício para o crescimento da H. pylori. Além de combater bactérias prejudiciais, o consumo regular de iogurte probiótico pode ajudar o sistema imunológico e melhorar a resposta do organismo à infecção, o que é fundamental para a cicatrização de úlceras. A presença de bactérias saudáveis no sistema digestivo também pode ajudar a acelerar o processo de recuperação e a regeneração da mucosa gástrica danificada. Número 5. Alho O alho há muito tempo tem sido valorizado não apenas como um tempero delicioso na culinária, mas também por suas propriedades medicinais. Entre suas propriedades destaca-se sua capacidade de combater a H. pylori, uma bactéria associada ao desenvolvimento de úlceras de estômago. A H. pylori é uma bactéria que pode colonizar o revestimento do estômago e é considerada um fator de risco importante para o desenvolvimento de úlceras gástricas. Elas podem agravar a inflamação da mucosa estomacal e contribuir para o processo de formação de úlceras. É aqui que o alho entra em cena. O alho é conhecido por suas notáveis propriedades antibacterianas. Contém compostos como a alicina, que tem a capacidade de combater várias cepas de bactérias, incluindo a H. pylori. O consumo regular de alho, seja cru, cozido ou como suplemento, pode ajudar a reduzir a carga bacteriana no estômago e a inibir o crescimento desta bactéria prejudicial. Além de combater a H. pylori, o alho também possui propriedades anti-inflamatórias, que podem aliviar a irritação e a inflamação no estômago, ajudando a reduzir os sintomas desconfortáveis associados às úlceras, como a dor abdominal. Gengibre O gengibre, uma raiz de sabor picante e aroma distinto, é conhecido por suas notáveis propriedades medicinais. Entre seus muitos benefícios para a saúde, destaca-se sua capacidade de aliviar a dor e a inflamação, associados às úlceras de estômago. Uma das características mais marcantes do gengibre é seu potente poder anti-inflamatório. Ele contém compostos bioativos como o gingerol, que tem a capacidade de reduzir a inflamação em todo o corpo, quando se trata de úlceras estomacais. Essa propriedade é particularmente útil, pois ajuda a aliviar a inflamação da mucosa gástrica, que é uma característica comum desta condição. Além de sua ação anti-inflamatória, o gengibre também é conhecido por seu efeito analgésico natural. Isso significa que ele pode ajudar a aliviar a dor abdominal, que frequentemente acompanha as úlceras de estômago. A dor resulta da irritação das feridas abertas da mucosa gástrica, e o gengibre pode proporcionar alívio significativo, ao reduzir essa irritação e promover a cicatrização. Número 7. Vegetais de folhas verdes Os vegetais de folhas verdes, como espinafre, couve, rúcula e alface, são um tesouro nutricional quando se trata de promover a saúde do estômago, especialmente para aqueles que lidam com úlceras gástricas. Esses vegetais são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham um papel crucial na cicatrização de úlceras e na redução da acidez estomacal. Uma das vantagens notáveis desses vegetais é a presença de vitaminas essenciais, como a vitamina A, que é importante para a integridade da mucosa gástrica. Manter a mucosa saudável é fundamental para evitar a erosão e a formação de úlceras. Além disso, as vitaminas do complexo B encontradas em vegetais de folhas verdes estão envolvidas na regeneração celular, um processo fundamental para a cicatrização das feridas estomacais. Outro benefício é a alta concentração de antioxidantes, como a vitamina C e os carotenoides, presentes nessas folhas verdes. Os antioxidantes ajudam a reduzir o estresse oxidativo no estômago, protegendo as células e os tecidos do dano causado pelos radicais livres. Isso não apenas contribui para a cicatrização de úlceras, mas também ajuda a reduzir a inflamação e a acidez estomacal. Além disso, os vegetais de folhas verdes são uma excelente fonte de fibras dietéticas, que podem ser benéficas para a saúde digestiva. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, e evitam a constipação, o que pode agravar os sintomas de úlceras estomacais. Além disso, elas podem ajudar a absorver o excesso de ácido gástrico, proporcionando alívio adicional. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho